Acabou de monetizar seu canal do YouTube? Parabéns! Mas fique atento à dica que eu vou te passar, porque senão você não conseguirá receber receita nos seus novos vídeos enviados. É algo muito simples, mas se você não fizer seus novos vídeos enviados, poderá ter milhões de visualizações, que você não vai receber nada por isso, mas calma que eu vou te mostrar. Mas antes disso, se inscreve no canal, ativa as notificações para você receber todos os conteúdos. O modo de a gente enviar o vídeo vai ser igual do vídeo passado. Então aqui eu estou no meu editor, que no meu caso aqui é um enxote, a gente vai enviar para o YouTube da mesma forma que eu mostrei para vocês aqui no meu vídeo passado. Então eu vou clicar aqui no ícone. Antes disso, vocês conferem se vocês têm mais alguma conta aqui no YouTube, que eu no meu caso eu tenho quatro canais. Então eu sempre dou uma conferida, ver se é esse mesmo o canal que vocês querem, para não enviar vídeo em local errado. Então aqui eu vou fazer bem rápido toda a parte que eu sempre faço, porque eu vou mostrar, dar uma dica muito importante para você que é monetizado recentemente. Então aqui eu vou colocar meu título. Então aqui eu coloquei o título, eu sempre gosto de colocar um emoji aqui no início, um emoji no final. Aqui eu copio tudo, seleciono, copio toda essa parte, copio, vem aqui na descrição. Eu vou fazer aqui bem rápido, pessoal, que é mais para frente que eu vou dar uma dica muito importante para vocês. Então aqui eu geralmente apago tudo e repito o meu título. Aqui faltou o emoji. E aqui eu vou colocar uma breve descrição. Então aqui eu coloquei uma descrição, depois eu vou colocar dois links aqui. Coloquei minha hashtag, que tudo isso está do vídeo anterior. Aqui eu coloco minha flechinha para trás. E aqui eu vou deixar programado. Eu vou colocar uma programação aqui. Então meus vídeos sempre é de quarta-feira nesse canal. Vou colocar a quarta-feira, dia sete. Vou colocar um horário. Ok. Aqui está tudo ok. Eu volto aqui com a flechinha aqui para trás. Vem aqui a flechinha. Tudo isso eu já ensinei no vídeo passado, tá pessoal? Por isso que eu estou fazendo mais rápido. Aqui no meu caso aqui tem o público-alvo. Não é conteúdo para criança, já deixei selecionado. Volto aqui só para conferir. Eu vou colocar ele em uma playlist. Colocar aqui youtuber iniciante, youtuber, faça tudo pelo celular. Eu dou ok. Vou colocar algumas tags. Coloquei então aqui algumas tags, né? E pronto, já vou enviar o vídeo. Agora, enquanto o vídeo está sendo carregado, vamos lá para o YouTube Studio. Olha, aqui no YouTube Studio, eu vou entrar no meu painel. Vem aqui em conteúdo. Olha, aqui ele está fazendo o upload. Eu posso clicar aqui em cima. E aqui eu já vou colocar a capa que eu já deixei pronta. Então, eu clico aqui no lápis. Clico novamente no lápis. E aqui está miniatura personalizada. Então, minha miniatura já está pronta. Eu só vou clicar aqui. E essa é a miniatura que eu fiz. E pronto. Ela já entrou aqui e dou ok. Tudo isso que eu estou fazendo rápido é para mostrar agora. Agora é a dica. Se você já é monetizado, pessoal, não esquece de aqui, ó. Monetização. Vocês... Aqui vai sempre estar desativada. Se vocês não ativarem essa parte aqui embaixo, não adianta você enviar o seu vídeo que você não vai receber a monetização dele. Então, é só clicar aqui nessa flechinha. E colocar aqui, ó. A flechinha para baixo e ativado. Ó, certinho. Está ativado. Pode voltar agora a flechinha. Que a monetização está ativada. E tem que salvar. Agora o YouTube vai analisar de novo as restrições. Aqui está em qualidade. Mas, como eu sempre deixo a visibilidade dele estar programada. Então, pode estar fazendo essa verificação tranquilamente. Vamos aguardar para ver quanto tempo. Aqui está descrito 19 minutos. Mas, vamos conferir. Aqui a minha horária está 13h20. Vamos ver quanto tempo ele demora para analisar. Pode até voltar aqui com a flechinha. Ele está fazendo o check-in. Prontinho, pessoal. A capa dele está pronta. Já está atualizada. Perceba o que é aqui, ó. Esse reloginho aqui quer dizer que está programado. E é muito importante esse cifrão verde. Se esse cifrão verde não estiver ou tiver com outra cor, tipo amarelo ou vermelho. Você tem que dar uma analisada. Então, se não tiver esse cifrão ou se esse cifrão estiver com um corte, quer dizer que a monetização está desativada. Vocês podem conseguir milhões de visualizações do vídeo que você não vai conseguir ganhar nada. Então, é essa dica que eu tenho para dar para você hoje, que está começando com o YouTube. Não deixe de ativar a monetização dos seus vídeos. Senão, não adianta todo o trabalho que você vai ter para editar o vídeo, fazer o vídeo, que você não vai conseguir a monetização. Então, minha dica de hoje foi essa. Espero muito ter ajudado. E eu aguardo você no meu próximo vídeo. Até mais!